Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito... EWR do Trem Bala É ele mesmo, WR do Trem Bala Trem Bala Trem Bala Trem Bala Nós importa, boladão, fumadão, não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o bloco, cozido vai perder a linha Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito... Vai, pisca a xerequinha, pisca a xerequinha 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 E chega a xereca, devagar na peça Enxerga a xereca, devagar sem pressa Enxerga a xereca, devagar na peça Enxerga a xereca, devagar sem pressa E até bandido amar no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós os fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, pepeca no pão Encaixando, pepeca no pão Adorando, você sentando, pepeca no pão Você sentando, pepeca no pão Encaixando, pepeca no pão Encaixando, pepeca no pão Não se importa, boladão, fumadão Não quer saber, nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o bloco, com jeito vai perder a linha Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito agudo E chega a xereca, devagar sem pressa E tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós, dos fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, pé pé caro pão Encaixando, pé pé caro pão Tô adorando, você sentando, tu sentando, tu sentando Você sentando, tu sentando, tu sentando Encaixando, pé pé caro pão Encaixando, pé pé caro pão